Oi pessoal, eu sou a Gabriela Pamplona. E eu sou a Jéssica Hart. E nós somos arquitetas da minha House Arquitetura e vamos trazer hoje para vocês algumas dicas para ampliar ambientes compactos. O primeiro ponto é o minimalismo. Já que a intenção nesse caso é ampliar o ambiente, é importante lembrar que menos é mais. Então se a gente tiver uma amplitude melhor, uma fluidez melhor nas circulações, a gente vai obter esse resultado mais facilmente. Outro ponto também muito importante que a gente gosta de levar em consideração é a questão de integração de ambientes que a gente aplica bastante nos nossos projetos, principalmente integrando sala com varanda e apartamentos compactos. E a gente também sempre opta por colocar, na maioria das vezes, o mesmo piso nesse ambiente completo para trazer mais um fluidez, para trazer mais uma amplitude e uma sensação de continuidade. Outro ponto importante é a utilização das cores secas. Sempre buscar utilizar cores neutras, mais claras, para que elas possam refletir mais luz e dar essa sensação de amplitude no ambiente. Outro ponto importante também são os móveis. A gente sempre tentar utilizar tons claros nos móveis e eles sendo suspensos, porque assim a gente consegue aproveitar uma área útil na parte mais baixa. Quando se trata de amplitude, a gente também não pode se esquecer dos espelhos. Eles são um dos principais elementos que promovem essa questão da amplitude no ambiente, podendo até duplicar a sensação de área de um ambiente que é quando você está dentro dele, principalmente colocando esses espelhos de piso a teto. Além deles garantir um visual bem sofisticado, eles conseguem refletir todo o ambiente e a luz. Então a gente consegue obter um resultado bem mais eficiente e bem mais elegante. Outro ponto também de tentar alongar os ambientes é a questão de que quando o pé direito for de uma altura mais baixa, a gente pode colocar elementos como ripas ou algum revestimento que seja mais na vertical, realmente como uma forma de alongar esse ambiente e trazer mais amplitude e sensação de continuidade para ele. E essas foram as dicas de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.